E aí rapaziada, pessoal, hoje eu tô mexendo aqui nesse lotezinho aqui que chegou, tô dando uma limpada como é que tem, já dando uma arrumada, mas hoje eu vou mostrar pra vocês o lote que a Araceli pegou, Araceli de Betim, Minas Gerais, ela comprou um lote monstro, então no final do vídeo ela fez um vídeo pra nós, agradecendo, e eu vou colocar esse vídeo lá no finalzinho, então, quer participar do nosso grupo, quer comprar itens maravilhinhos aqui, que nem o Augusto fala, é só, chama lá no Instagram e a gente tá adicionando no nosso grupo, então é isso aí galera, vamos pro vídeo. E aí rapaziada, pessoal, começando mais um vídeo, ó, com essa mini. Da Estátua da Liberdade, ó, que louco, né? Nova York, ó, muito linda. E é isso aí, começando mais um vídeo aqui, ó, na Praça 8, ó, a feira já tá cheia, galera, saindo um solzinho, ó. Tá rolando um solzinho ali de fundo, que eu não sei se vai dar direito, mas hoje a gente tá na Feira de Guarulhos, e é isso aí, quem gosta desse tipo de vídeo, galera, deixa aquele like, se inscreve no canal, a gente tem também um grupo de colecionadores, quem tiver interesse, chama lá no Instagram, que eu vou deixar o link na descrição. Então é nóis, galera, começando, ó, mais um vídeo. Tem mais um Bob Esponja aqui, ó, original também, ó, muito louco. Ali, ó, piu-piu. A mini tá novinha, ó, tá bem bonita. O Ericão tá montando ainda algumas coisas, ó, quem curte monstro, tem algumas aqui. Tão zeradinha, ó, na caixa. Sensacional. E mais um Jeep ali, ó, da Barbie também, ó. Eu falo que é da Barbie, mas eu não sei se é exatamente da Barbie, mas é a mesma escala da Barbie, ó. As Monser. 180, ó, na caixinha. Tem, ó, tem um, o Ericão vende relógio aqui, vende um monte de coisa, ó. Tem mais ali uns Aquaply, ó, He-Man, canequinha, ó. Carrinho também ele tem bastante, ó. Quem curte carrinho, ó. Olha esse fusquinha aqui, ó. Da Disney, ó. Que louco. Muito legal. A mini. E é isso aí, vamos ver se a gente consegue fazer uma, um lotinho bom aqui, ó. É nóis, mano. Pessoal, dá uma olhada nesse, nesse item, mano. É o, é o vilão, né, do, 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 fera, né, vilão do Wolverine, né. É. Muito louco, mano. Tá muito louco isso aqui, ó. Tem mais algumas coisas aqui, ó. Da mesma escala também, ó. Star Wars. Olha esse aqui, que louco. O Boba Fett. Tem mais aqui o Darth Vader, mas esse não é articulado, né. Mas é oficial também. Tem uma coleção aqui, ó. Black Bandit. Não conheço, não conheço muito de carrinho, ó. Mas é muito louco essa, essa cumbinha, ó. É isso aí. Vou mostrar mais um pouquinho aqui, algumas coisas no detalhe, galera. É nóis. Olha esse menino maluquinho, ó. De vinil, ó. Panelinha, panelinha também, ó. De vinil na cabeça. Muito louco, ó. Tá um ladinho. Sensacional, ó. Item difícil de ver. Nunca tinha visto. Ainda mais na feira, assim, ó. Muito louco, galera. É nóis. Dá uma olhada nos itens que tem aqui hoje nessa banca, ó. Olha esse Superman aí. Essa capa aí foi feita aí naquela costureira, né. Cortou um paninho, ó. Mas o Super Homem tá muito louco. Tá com alguns detalhezinhos ali, ó. Tem o Capitão América aqui também, ó. Olha o Bob Esponja aqui, ó. A casa do Bob Esponja. Olha que louco. Do Imaginext esse, ó. Siri, é... O restaurante lá, ó. Do Siri Gage, ó. Olha que louco. Setzinho do Bob Esponja maneiro. E aqui tem uns McDonald's, ó. Tem muito McDonald's. Quem tá precisando aí completar a coleção, ó. Só colar aqui, ó. Olha. Tem mais aqui também, ó. Tem algumas coisas Disney. Ali também. Toy Story. Tem LOLzinho, ó. Olha aquele... Também set do Imaginext ali, ó. Que louco. Sensacional. Só coisa boa, hein. Ó. Estão lá, ó. Os caras tão montando mais, ó. Tem muita coisa. É nóis. Olha o... O MM aqui, ó. Funcionando, ó. Não tá se mexendo. Mas tá funcionando, ó. Muito louco. A bandinha é MM, ó. Ó. Puxa, tá... Ah, ela é assim, ó. Deve ter alguma coisa. A... Merida, né. A mãe, né. De vinil, ó. Mas é alguma coisa deve ter aqui, ó. Porque ela tá aberta aqui, né. Barrilzinho do Chaves. Tem um lote aqui de Kinder Ovo. Bem legal, ó. Muito louco. Desse do... Eu acho que não é original, né. Cuidadinho. Ó, tem um chuve aqui, ó. Gigantesco. É da Asba. Deve ter uns 60 centímetros. Muito grande, ó. Homem-Aranha também, ó. Olha aí, ó. Homem-Aranha. Latinha do... Do espinafre do Popeye, hein. 120. Que louco isso aqui, hein. O que será que vinha, mano? Será que tinha o espinafre mesmo? Muito louco. Gostei desse item aqui, ó. Item bem diferente, mano. Mas 120 não dá, né, mano. É, ó. Carrinho Hot Wheels. Aqui tem uns diferenciados, né. Na cartelinha. É, ó. Combinha 250 aqui, ó. Hot Wheels é caro. Pessoal na feira não vale nada. Mas tem muitos Hot Wheels na feira que... Que tem um... Um valor, né, mano. Aí, ó. Infinity. Esse aqui eu vou ver com ele depois. Pra ver se eu pego pra mim. Vamos ver o valor. Vai depender do valor, né. É isso aí. Vamos seguir. Enquanto isso, na sala de justiça. Boa tarde, Liga dos Colecionadores. Vou mostrar um pouco dos brinquedos que eu comprei. Desse grupo maravilhoso. Olha, muita coisa, ó. Minha caixa veio pesadona. Pesadona. Tantos brinquedos maravilhosos. Com esses cabestudinhos aqui eu consegui completar minha coleção. Essas forfaletes lindas. Olha que barra maravilha. Essas miniaturas eu também adoro. Essas mini gogos aí, ó. Tô apaixonada. Não arrependi de nada que eu comprei. Vieram tudo certinho. Já conferei pelos prints que eu já tinha dado. Tô apaixonada. Olha que gracinha. Essas mini cake aqui da estrela. Essas bonequinhas. Olha que bacana, ó. Tô apaixonada com essa mulher maravilha. Olha a barra do Ken. Vieram que bacana. Esses DVD. Tô apaixonada com a poelhinha da Mônica. Eu já tinha o Sansão. Agora eu tenho a da Lila. Olha que gracinha. Amei esse boné da Mulher Maravilha também. Sou um opcionado com a Mulher Maravilha. Então, gente. Eu quero agradecer a todos, né? Que fez esse sonho acontecer. Não arrependo de nada que eu comprei. Olha que bacana. Tô conseguindo completar minha coleção da Disney. Quero agradecer a todos os vendedores que fez isso tudo acontecer. Quero agradecer ao Eric pelo envio, né? Vieram tudo bem embalado, certinho. Obrigada a todos os vendedores. O Eric, Reginaldo, Augusto, Michel, Bruna, Renata e Yasmin. Agradecer a todos vocês, né? Pela parceria aí. Vieram tudo certinho, bem embaladinho, bem, né? Descrito igual tava nas fotos. Tô apaixonada. Muito obrigada mesmo de coração, tá? E já voltei a comprar algumas coisinhas aí. Mas dessa vez não vou deixar acumular muito, não. Vou mandar trazer mais rápido. Porque deixei vários meses aí, né? Na minha garagem. Pra mandar tudo junto. Ó, os meninos que eu sou apaixonada. E vieram bastante pesadinho. Quase que teve que ver um caminhão pra trazer minhas mercadorias. Brincadeiras à parte, gente. Mas tô muito satisfeita. Olha que bacana, ó. Obrigados a todos aí, tá? Que fez esse sonho acontecer só o tanto de coisa, ó. Apaixonada mesmo. Muito obrigada. Todos ficam com Deus. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.